Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Tutoriais Faça Você Mesmo! Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer umas sacolinhas de Halloween super fáceis. Como vocês podem ver, a sacolinha tem o formato de abóbora e ela é muito fácil de fazer. Então agora eu vou mostrar o que a gente precisa para fazer essas sacolinhas. Vamos precisar de guardanapo laranja, fita adesiva na cor verde. Se não tiver fita verde, você pode usar uma transparente e pintar com canetinha. Além disso, eu estou usando um prato para fazer o círculo, mas você pode usar qualquer objeto circular que você tiver em casa. Também vamos usar uma caneta e tesoura. Então vamos começar. Primeiro eu vou abrir o guardanapo e desdobrar. Vou colocar ele bem esticado na mesa. Então eu vou usar o prato como molde para fazer o círculo e vou usar uma caneta para circular. Prontinho! Agora que o círculo está marcado, é só cortar. Agora o círculo está cortado. Bom, então agora eu vou começar a colocar os doces no meio. Pronto! Agora eu vou pegar as pontas do guardanapo e vou juntar elas no meio, bem assim. Tem que juntar bem direitinho para os doces não caírem. Agora eu vou pegar a fita adesiva verde e usar ela para juntar todas as pontas. Dessa forma, os docinhos vão ficar bem seguros dentro do guardanapo. E eu vou enrolar a fita até a gente não conseguir ver mais a parte laranja. Agora que não dá mais para ver a parte laranja, eu vou cortar a fita. Se você estiver usando fita transparente, você provavelmente vai precisar de menos fita, mas tem que ter cuidado para não deixar os doces caírem. Então aqui está nosso resultado final. Não ficou lindinho? E aqui eu tenho três sacolinhas de doces. Fica muito legal para decorar uma festa ou para dar para alguém. Obrigada por assistir o tutorial Espaço Você Mesmo. Espero que tenha gostado do vídeo. Se quiser ver mais vídeos como esse, entra lá no meu canal e se inscreva. E saiba sempre que tiverem novos vídeos no ar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E até a próxima! E até a próxima!